olá pessoal do canal tudo bem com vocês espero que jesus cristo esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês eu sou o construtor agrícola e hoje pessoal vou estar trazendo na prática para vocês alguns erros que muitos produtores ou quem vai iniciar no cultivo do abacate cometem nos seus pomares isso faz o que que acaba abaixando a produção sua e vocês venham a ter um pomares que não tem grandes resultados vou estar mostrando na prática para vocês alguns erros de produção aonde que vocês podem evitar esses pequenos erros agora e futuramente não ter grandes dores de cabeça quero pedir aquele gostei para você que isso ajuda demais a gente a identificar se você vem gostando do conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal e deixa aqui nos comentários para a gente qual que é a sua dúvida que você tem no segmento comercial a sua pergunta deixa aqui nos comentários para a gente deixa a região que você está para a gente ter uma noção de como que é o seu clima aí na sua região altitude deixa aqui para a gente nos comentários que a gente vão estar respondendo vocês ou no comentário ou em vídeo pessoal hoje estamos na região de rio claro aonde que a gente toma nesse pomares comercial de produção de abacate abacate da variedade quintal essa variedade sensacional uma variedade um pouco semi tardia que a gente tem a gente que aqui pessoal como contratado para estar fazendo um trabalho nessa roça aqui uma roça já que já está acima de seus seis anos de idade então vou estar mostrando para vocês aqui alguns erros que tem nessa roça que a gente vamos tá corrigindo e vou estar mostrando para vocês aqui também na prática onde que vocês podem estar evitando esses erros aí na sua produção de abacate pessoal a produção comercial de abacate eu preciso citar antes isso para vocês antes de mostrar na prática são vários fatores pessoal é uma cadeia que tem que seguir a risca que lá no final para você buscar os melhores rendimentos por quilo por ave então são os mínimos detalhes que fazem uma produção de abacate ser rentável produção de abacate que consegue buscar as melhores faixas de produção por ave então quando você iniciar seu cultivo até mesmo você que já é produtor sempre fazer um planejamento para esse abacate nunca deixar o seu palmar de abacate largado lá ou esperar apenas que ele produza a gente tem que ter né um diferencial sempre fazer o melhor para a sua produção tem um manejo adequado para que o pé na que a árvore do abacateiro busca as melhores é quantidade por quilo por ave você tem um palmar rentável pessoal seja sempre diferente dos outros quando você faz o manejo sempre adequado sempre busca as melhores técnicas para sua produção garanto para vocês que vocês vão ter as melhores produções de abacate vou mostrar na prática para vocês alguns erros muito comuns aí na produção de abacate que vocês podem estar evitando aí pessoal e o primeiro erro né que a gente vamos perceber que na prática é a limpeza do pomar do abacate quando eu falo em limpeza não é a limpeza do pomar inteiro é a limpeza que necessita ter em volta da sua muda de abacateiro da sua árvore de abacateiro como vocês podem ver que o pomar o produtor acabou utilizando randato no meio da lavoura seria ideal não é muita gente utiliza aí é hoje não é no segmento a gente existe várias técnicas limpeza para que a gente consegue manter esse mato mais baixo sem estar utilizando nenhum produto químico nessa área aqui né como vocês podem ver ó essa parte que da sala de pedra abacateiro tudo tampado o mato em volta isso dificulta a visibilidade nós de você fazer o acompanhamento dessa planta se existe algum tipo de doença afetando ela então isso tampa a visão totalmente se tiver algum foco de doença você não vai conseguir tá vendo não onde que esse foco está afetando e você não consegue fazer a prevenção nenhum tipo de manutenção dessa árvore então evita pessoal em volta do abacateiro sempre deixe limpo certo isso te ajuda na prevenção da doença e qualquer tipo de dificuldade que surgiram na árvore do abacate que você precisar operar alguma técnica de manejo nessa árvore vai estar fácil então sempre levando em conta tomem bastante cuidado com a limpeza em volta do pomar porque não é simplesmente você pegar deixar a árvore ali deixar o mato ali e depois você entra carroçadeira limpo e colhe sempre deixe limpo isso facilita na prevenção de doenças na hora de você estar buscando fazer a prevenção do abacate isso garante pra você que vai trazer uma rentabilidade alta para o seu abacateiro aqui como vocês podem ver pessoal olha como o que você consegue enxergar como vocês podem ver está com fruto ainda como você consegue fazer a prevenção dessa árvore do abacateiro aqui sendo que o mato está tomando conta dele então a primeira dica para vocês aí ó mantém limpo em volta da sua árvore do abacateiro isso faz que você consegue ter uma noção de que está acontecendo com ela outro erro também pessoal como vocês podem ver aqui trás um pé de abacateiro já morto isso aqui já não tem nenhum tipo de benefício para sua roça isso aqui tem que ser arrancado pessoal qualquer tipo de árvore abacateiro que você tem no seu pomar que ele chega a morrer você tem que eliminar isso primeiro porque dali pode surgir focos de doença que irão afetar as outras árvores saudáveis do seu pomar e outra esse espaço onde está essa muda aqui como vocês podem ver de abacateiro que é onde que ele já não produz ele só traz mal para sua lavoura ela pode existir uma muda de abacateiro saudável produzindo e trazendo rentabilidade para o seu pomar então pessoal não adianta você entrar no segmento comercial de abacate e não adianta você fazer o errado deixar o seu pomar de abacate largado certo como vocês podem ver aqui ó a partir do momento que uma árvore não vai para frente que ela não vinga certo que por mais que você tenta fazer um trato nela a única finalidade que você vai executar em cima dessa muda de abacateiro é você tirar ela então você vai eliminar isso aqui tirar o seu pomar e plantar uma muda nova ali e o ciclo começa de novo então não deixe pessoal a partir do momento que essa muda morreu tire fora não deixa ali olha para vocês verem aqui ó mostrar na prática para vocês verem ó e no meio do pomar é uma muda de abacateiro um pé de abacateiro já morto tomando o lugar de uma muda que ela para tá produzindo aqui alta produção e além de não tá produzindo tá aqui ainda trazendo o focos de outro tipo de doença principalmente a doença da broca que ataca aí demais o pé do abacateiro e como vocês podem ver a restante do pomar ainda existe outras árvores desse jeito então isso aqui pessoal não adianta você começar a fazer de um jeito errado que garanto para você que você não vai ter nenhuma rentabilidade com seu pomar você vai acabar desistindo então faça o certo e um outro erro também pessoal que é muito cometido no segmento comercial e produção de abacate a gente tem que entender o que hoje a gente não pode deixar o nosso pomar parado sem nenhum tipo de prevenção sem nenhum tipo de cuidado tem um tipo de investimento quando você decide entrar no segmento comercial de qualquer tipo de segmento da fruticultura não só de abacate como de qualquer outro tipo você tem que entender o que quando você pega e planta o pomar você não está plantando um pomar de fruta você está investindo dinheiro então quando você investe um dinheiro você o que é o que você quer retorno a mesma coisa você pegar investir em bolsa você espera que um retorno financeiro e na produção de abacate no segmento comercial a mesma coisa quando você decide entrar o segmento você está investindo esse dinheiro e futuramente você quer uma rentabilidade mas o que acontece se você não investir com a tecnologia com manejo adequado conhecimento fazer tudo o que tem que ser seguido a risca vai acontecer isso aqui nesse pomar aqui ó você vai ter um pomar que não produz mesmo que ele produziu igual aqui ele vai produzir uma fruta de baixa qualidade baixa produção por quilo por árvore e além disso você vai ter isso aqui no meio pomar um pomar devastado um pomar onde você tem o pé meio saudável onde você tem pé morto um pomar onde você consegue enxergar assim ó zero manutenção tanto com limpeza como prevenção de doença então isso aqui é pra vocês verem que esse erro aqui não é cometido só aqui é cometido entre vários produtores então vocês têm que ter na cabeça pomar hoje não existe você plantar e deixar e só colher e passar a rostadeira quando tiver na época de colher existe vários fatores entendeu para ser seguido para você conseguir buscar alta rentabilidade por quilo e além disso você consegue buscar os melhores preços porque além disso você não consegue fazer uma fruta de qualidade então esse é um dos erros também aí cometido investimento investe que eu garanto para você que quando você investe não só dinheiro como conhecimento como técnicas de manejo adequado sempre fazendo a prevenção de doença do seu pomar você consegue ter uma produção maravilhosa uma produção sensacional outro erro também pessoal que se cometido na produção de abacate causa danos e prejuízo para a árvore do abacateiro é isso aqui ó qualquer tipo de foco desse simpó que forma isso é normal aparecer no meio da produção não só do segmento da produção de abacate como qualquer outro segmento você eliminar isso aqui então sempre é bom você ter alguém fazendo essa prevenção desse tipo de praga são simpó que nascem no meio e cobre o abacate para o que isso acaba abafando a árvore do abacateiro acaba escondendo os focos de doença que está ali no meio da árvore e acaba até dificultando a formação desses frutos então preste atenção na sua produção qualquer foco desse tipo de simpó aqui você pede para estar retirando ele eliminando ele do seu pomar garanto para você que a partir daí você vai ter uma árvore saudável olha o ponto que chegou esse simpó que ele se desenvolve muito rápido na árvore do abacateiro entendeu então esse daqui não é favorável qualquer foco que tiver você já pede para eliminar olha para vocês verem como que tá esse essa árvore do abacateiro isso aqui é comum pessoal isso aqui é comum hoje em dia muita gente entra no segmento comercial do abacate pensando que é simples e fácil não faz o manejo que é simples de se fazer sem nenhuma dor de cabeça e acaba nisso olha para vocês verem como que o simpó tomou conta disso aqui ó fala pra mim ó vocês estão vendo que tá com frutos certo como que vai ser feito a colheita desse abacate com o pé fechado isso dificulta a colheita e fora que o seu colaborador que tiver aqui com a risco porque ele não tá vendo o que que tem ali no meio pode ter algum tipo ali de bicho ali e tá machucando esse colaborador de vocês aí isso vai trazer prejuízo para vocês também porque vocês vão ter que arcar com os dias parados de ser colaborador de vocês aí olha pra vocês verem ó e tomem cuidado pessoal não deixem como vocês podem ver de forma aqui ó ali ó e assim ele vai tomando conta da árvore do abacateiro inteiro isso aqui é na prática pessoal eu gosto de mostrar na prática o que acontece aqui tem um outro também do mesmo jeito ó como vocês podem ver ó e com árvore ainda com abacate para ser colhido e um outro erro também pessoal sempre mantém o seu palmar limpo certo você não precisa estar fazendo a manutenção se o palmar diretamente aí com o trator como vocês podem ver aqui a gente nesse palmar aqui o produtor não causa nenhum tipo de consórcio mas aqui você não necessita você tá entrando com o trator sempre para manter essa limpeza mas aí a cada três quatro meses se chover não um pouco mais aí você entra com o trator um pouco a mais e mantém seu palmar limpo certo aqui como que você vai fazer a prevenção de formigas cortadeira no meio da sua produção como que você vai conseguir descobrir onde que elas estão aonde que tá o foco dessa dessas formigas então mantém seu palmar limpo certo que isso garanto para você que vai trazer um benefício sensacional e você vai conseguir estar fazendo várias prevenção de do de tipo de praga que vai estar afetando seu palmar como vocês podem ver aqui ó alto ele se mata ali o produtor decidiu utilizar mata mata algumas regiões isso é normal certo mas aí fica a critério de vocês mas também não precisa deixar o mato chegar desse tamanho para você está entrando com o handap geralmente na nos pomar a gente indica que fosse feito essa limpeza e volta com maquininhas costais né isso aí você não precisa estar utilizando produto químico na sua lavoura e olha para vocês verem o abacate carregado mas ela tá produzindo além do que produz hoje mas porque o produtor não faz o manejo adequado não consegue buscar as melhores quantidade por água então pessoal sempre mantém seu palmar limpo aí a cada alguns meses você entra com o trator faz a limpeza sempre mantém limpo nunca deixa o mato tomar conta esse foi o conteúdo de hoje pessoal espero que vocês tenham gostado sempre levando em conta pessoal tudo manejo adequado todos os benefícios que você faz para o seu palmar você pode ter certeza que isso sempre vai trazer uma alta rentabilidade para vocês então nada é em vão então sempre busque trabalhar diferencial sempre tem um diferencial de todo mundo certo sempre fazer a melhor maneira sempre buscar conhecimento né com quem é referência no mercado em produção de abacate e sempre aplicar no seu palmar que isso faz o que que você busca as melhores rentabilidades por quilo por árvore isso não é uma fruta de qualidade também isso é repetido na hora de você fazer a comercialização de abacate também espero que vocês tenham gostado do conteúdo deixa aquele gostei no vídeo que isso ajuda demais a gente identificar se vocês vêm gostando do conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal se você é novo também deixa o convite para você se inscrever estamos com vídeos semanalmente sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia a dia de vocês aí fique com Deus e até o próximo vídeo se você está em busca do conhecimento em produção de abacate se você vai iniciar ou se você já é produtor e quer sempre estar aí temos conhecimento a mais no segmento na produção de abacate a gente estamos com a consultoria aberta onde que nessa consultoria a gente não tá falando um pouco no manejo que a gente faz na produção de abacate para sempre estar trazendo uma fruta de qualidade e sempre está buscando as melhores produção por árvore sempre acima de 550 até 600 kg de abacate por árvore uma rentabilidade sensacional aí na produção comercial vamos também está falando um pouco das melhores variedades de abacate hoje coloca o melhor clima do abacate hoje para você tá produzindo aí as variedades que faz mais sucesso no mercado hoje aí e vamos tá falando um pouco do segmento comercial aonde que você pode estar buscando os melhores parceiros de venda passou a produção e tá se destacando perante os outros produtores vamos tá passando tudo isso na nossa consultoria totalmente online vou deixar o nosso e-mail para contato aqui na descrição e também na descrição se você quiser tá adquirindo só mandar um e-mail para a gente a nossa equipe vai estar preparada para estar recebendo vocês explicando tudinho para vocês como que funciona para você estar adquirindo e para vocês ter um conhecimento a mais do que que a gente faz aí para sempre tá aí buscando os melhores resultados na produção de abacate e aí E assim ficou pronto.